Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e mais uma informação, mais uma negociação do esporte que tá emprestando, agora é oficial, tá? O zagueiro Marcelo Aju do esporte tá sendo emprestado pra um time da Europa, um jogador que teve envolvido em polêmicas com seu empresário, né? Jogador que com seu empresário entrou na justiça pedindo a rescisão de contrato no início do ano, perdeu porque o esporte conseguiu provar na justiça que tava em dia e esse jogador agora ele tá indo pra um time da Europa e é uma negociação interessante pro esporte, porém é uma pena porque eu acho que é um jogador que poderia ajudar o esporte ainda nessa temporada da Série B. Eu vou explicar pra você o time que ele tá indo, se o esporte ganha alguma coisa, se tem uma opção de compra, se ele pode ser negociado lá pra um outro time ainda maior, eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, só quero pedir pra você antes de mais nada, o vídeo é sem corte, fica tranquilão, te inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna, então dá essa moral pra gente, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, meu querido. E se você quiser nunca mais pagar energia na sua vida, você pode fazer isso com a Solar 2.0, que é a maior e melhor empresa de energia solar e sustentável do Nordeste, lá você encontra tecnologia de ponta, lá você encontra ali uma equipe que tem uns treinamentos de última geração pra mostrar a você como nunca mais pagar energia, porque você pode cair, sei lá, você paga mil reais, pode cair pra cem, oitenta reais, isso é uma realidade. Como você vai saber como isso funciona? Clica no link sem compromisso, tá? Eles vão fazer um orçamento, vão te mostrar como você nunca mais na sua vida vai pagar energia. Então clica no link da descrição e faz agora o teu orçamento na Solar 2.0, meu querido. Vamos pra informação primeira aqui, porque quem trouxe essa informação de primeira foi a gente aqui, tá? O canal do Luna, inclusive em dois dias, duas informações, né? Trouxemos já a informação do Fábio Matheus, que recebeu uma proposta de 8 milhões, a gente que adiantou essa informação e foi confirmada pelos veículos de comunicação. E mais uma vez trouxemos a informação, mas eu quero dar o crédito antes ao Hélito Araújo, meu amigo Hélito Araújo, ele trouxe a informação de que o jogador tava sendo emprestado, tá? E a gente trouxe a informação de que o jogador tava sendo emprestado e trouxemos o time e os moldes da negociação, tá? E essa matéria também, inclusive, saiu no NE45, quero agradecer mais uma vez pelos créditos, tá? Fala o seguinte, ó, o zagueiro e prata da casa, Marcelo Aju, está de saída do esporte. O rubro negro acertou o empréstimo do jogador ao time do NK do Brava, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas é o NK do Brava da segunda divisão da Croácia. O jogador tá sendo emprestado pro NK do Brava da segunda divisão da Croácia. Guarda essa informação porque você pode olhar e dizer, ah, é complicado, é até uma situação bacana, tá? E o atleta se apresenta no clube nos próximos dias, ou seja, nos próximos dias o negócio tá fechado, o jogador se apresenta a esse clube. O contrato, diga-se, é válido até o fim da temporada europeia, ou seja, acaba no dia 30 de junho de 2024. Ele vai emprestado agora e já vai direto pra lá e fica até o final de junho do ano que vem, tá? O contrato que ele vai ali não tem opção de compra, ou seja, o NK do Brava, ele não tem a opção de compra. Ou seja, se o jogador estiver se destacando muito lá e quiser negociar, o NK do Brava pode negociar. Porém, outro clube também pode negociar. Eles não têm essa opção, essa exclusividade pra poder comprar o jogador. Guarda essa informação também que é muito importante. Aí fala na matéria aqui que a informação foi divulgada inicialmente pelo canal do Luna, a gente aqui confirmou no Twitter, trouxe essa informação, e fala o seguinte aqui, né? O Cria da Base, o Marcelo Aduju, esteve perto de acertar, isso é outra informação importante, com o Vitória das Tabocas pra jogar a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Então, logo de cara aqui comentando, o jogador iria ser emprestado pra jogar a segunda divisão do Campeonato Pernambucano e tá indo jogar a segunda divisão num país na Europa, né? Na Croácia. Então, cara, óbvio que é uma negociação muito melhor pro esporte e muito melhor pro Marcelo Aduju, porque uma segunda divisão da Croácia dá muito mais visibilidade do que jogar uma segunda divisão do Campeonato Pernambucano, né, cara? Então, acabou sendo um negócio muito mais interessante pro esporte. A negociação, contudo, não avançou com o Vitória das Tabocas, porque já tinha esse interesse, sim, do NK do Brava em negociar o jogador. Aí, vamos entender esse time aqui, tá? O NK do Brava, ele joga a segunda divisão do Campeonato da Croácia. No momento, a equipe está na sexta posição com oito pontos em cinco jogos, tendo quatro a menos em relação ao líder Sibenik. Só pra você entender também, lá no Campeonato Croata, né, só sobe um time, tá? Só o campeão, ele consegue ir pra primeira divisão. Então, o Marcelo Aju vai ter ali com o seu time um grande desafio de colocar o time lá na primeira divisão do Campeonato Croata, né, lá na Croácia. Lembrando também, tá? Ele tem contrato com o esporte até 2025. Então, o jogador, ele tem contrato com o esporte relativamente longo, né, de pelo menos ali mais dois anos e quatro meses. Então, é um jogador que pode despontar. Vamos lá. Agora, tem uma ressalva minha aqui. Eu acho que o Marcelo Aju, ele poderia render muito no esporte, mas aí é outra informação exclusiva que eu trago pra vocês, tá? Com o Enderson Moreira, o Marcelo Aju, ele não joga. O Enderson Moreira ficou muito chateado com o problema que aconteceu do Marcelo Aju, que foi um erro, sim, do jogador, foi um erro, sim, do seu empresário, né, de tentar sair do esporte, né, a justiça acabou não dando certo. Então, a informação que eu tinha é que, com o Enderson Moreira, o Marcelo Aju, ele não joga. Pelo menos, nesse momento, nessa temporada, ele não jogaria. Então, cara, acabou sendo um negócio interessante. Porque, antes de toda essa polêmica do Marcelo Aju entrar na justiça pra deixar o esporte, o Marcelo Aju, ele era dito como um dos jogadores mais promissores na defesa do esporte. Inclusive, falava-se mais do Marcelo Aju do que do próprio Fábio Matheus, que hoje é uma realidade e que, inclusive, o esporte recebeu uma proposta de 8 milhões de reais de um time lá do Chipre, né. Então, de fato, era um jogador que era muito mais falado. Então, essa polêmica acabou ali queimando um pouco o filme do Marcelo Aju, tanto com a trocida, quanto com a diretoria, quanto com o Enderson Moreira. E muito mais com o Enderson Moreira. Tanto que a gente viu que o esporte precisava de um jogador. E com todo o respeito, tá, ao Chico, que já tem uma vasta experiência no esporte, e ao Renzo, que também é um bom jogador. Mas eu acho que o Marcelo Aju é mais jogador do que esses dois jogadores. Eu acho que ele tem muito mais potencial do que o Chico e do que o Renzo também. Agora, esse problema acabou manchando. Qual é a vantagem, tá? Ele deixando de jogar na Série B do Pernambucano e jogando no campeonato da segunda divisão da Croácia, ele vai ter uma visibilidade muito maior. O jogador, ele tá na Europa. Querendo ou não, o jogador, ele chegou na Europa. Tá numa divisão inferior? Tá numa divisão inferior. Tá num país que não tem uma visibilidade tão grande comparada a outras ligas na Europa? Sim. Mas é um jogador que tá jogando na Europa. Então acaba tendo uma visibilidade muito maior. Eu gostei da negociação. Gostei desse adendo também, desse time não ter a opção de compra. Isso vai fazer também com que o esporte, caso o jogador desponte lá como uma grande... é uma grande revelação nesse time, isso vai ajudar o esporte a conseguir bons negócios. É uma leva de jogadores muito boa que o esporte tem. Então eu vou torcer muito pra que o Marcelo Aju, ele tenha um bom desempenho lá, represente muito bem dentro da sua carreira e volte pro esporte, né? Ou quem sabe de lá já seja negociado com um grande clube, quem sabe, isso vai depender muito, do desempenho e do processo de adaptação do jogador. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Vocês gostaram da negociação do Marcelo Aju indo jogar na Europa? Acham que não deveria? Acham que deveria? Acham que ele deveria continuar no esporte? Acham que ele deveria jogar no Vitória das Tabocas aqui na segunda divisão do Pernambucano? Deixa aqui a tua opinião nos comentários que eu quero de fato aqui saber a tua opinião sobre isso. E é claro, eu vou continuar atento. Qualquer outra nova informação, eu trago tudo aqui na íntegra pra vocês. Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.